Brethren, hello! A dúvida de hoje é trazida por um dos membros do nosso grupo de WhatsApp e um cara que já tem traduído com a gente mais uma carinha, Mr. Peterson. E a pergunta que ele fez é a diferença entre to solve e to resolve, com R antes. Solve contra resolve. Isso é muito legal fazer porque a diferença delas do inglês hoje em dia tem muito a ver com como elas acabaram evoluindo. Dá pra explicar, dá pra fazer o que eu gosto de fazer bastante, que é falar sobre etimologia. Ambos solve e resolve vêm do solvere do latim. Solvere é o nome dado pra to unfasten, pra desbolonhar, talvez. Se você quiser abrir um cinto em latim, você faria solvere o cinto. Ou se você derrete aço, por exemplo, como eles faziam naquela época, o derreter vira solvere. Então, uma coisa a se desfazer em seus componentes é solvere. É daí que veio o to solve e to resolve. Mas no inglês atual, to resolve não tem mesmo significado de to solve. O to solve é resolver qualquer coisa. Um problema como a tua fechadura não funciona. Ou um problema de matemática, 2 mais 2. Resolver isso é solve. A resposta é 4. Não sei por que resolver isso na minha cabeça, todo mundo sabe. Quando você faz o solve, é resolver em geral. No contexto resolve atual, seria a ideia de acabar com um problema sentimental de família ou de amigos. Resolver o mal entendido especificamente. Digamos que você e seu irmão estão brigados há anos. Aí, finalmente fazem as passas. Alguém vai falar com um membro da sua família e dá a notícia da seguinte maneira. The situation has been resolved. A situação foi resolvida. Raramente é usado solve. Eu não consigo imaginar como que isso daria. Mas por que que das duas a palavra solve teve o significado que teve e a palavra resolve teve o que teve? Por causa da palavra resolution. Quando o inglês e o francês trouxeram as suas palavras, Sean começou a ter a ver com são. E o resolution foi o nome dado para a decisão final de qualquer deliberada, de qualquer briga judicial, sabe. The resolution is this. A resolução é tudo isso. Então, a resolution acabou sendo ligada a problemas de personalidade, sabe. De pessoa, opinião A contra opinião B. Resolution é mais parecido com resolve do que solve. Então, o resolve acabou se emprestando pra isso. E hoje em dia todo mundo fala resolve pra esse lado e solve pra resolver em geral por esse motivo. Olha como é que é legal, né. Sou muito fã de como que as palavras fazem, tá ligado. Mandem mais. Tô gostando muito disso aqui. Eu e o Mr. Skull, do Jaime. Vou fazer um vídeo amanhã e todos os dias, assim vai. Curtam esse vídeo, deem like ou coloquem no sininho, sei lá. Acho que ele notifica que vai ter vídeos nossos mais tarde. Acho que é isso que acontece. Compartilhem, falem com seus amigos. Escrevam suas dúvidas. Se quiser entrar no grupo de WhatsApp, mandem mensagem para o número de WhatsApp que vai estar aqui embaixo, telefone, né. E só. Até amanhã. Ah, claro. Acesse em mrmaia.com.br barra course para o nosso curso EAD. E entre em contato inbox para as particulares. Só isso. Obrigado. Eu sou o Mr. Maia. Por trás de mim, é o Mr. Skull. Paz e se inscreva. E aí E aí